Preso eu vivia na solidão Minha vida destruída com tristeza Não existia paz em meu coração Por sinal, pude encontrar alguém Que me deu a solução Cristo me deu perdão pros meus pecados Charou minhas feridas E me deu paz e alegria Viver contigo Senhor, é o que eu mais quero Não sei mais Como viver sem ti Preso eu vivia Na solidão Minha vida destruída com tristezas Não existia paz em meu coração No final, pude encontrar alguém Que me deu a solução Cristo me deu perdão pros meus pecados Charou minhas feridas E me deu paz e alegria Viver contigo Senhor, é o que eu mais quero Não sei mais Como viver sem ti Glória a Deus Deus Amém 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 Amém